Foi decretada uma ação conjunta para combater o mosquito Aedes aegypti, aqui em Picos. Depois de casos já confirmados de microcefalia e meningite, a sociedade civil organizada, juntamente com a Secretaria de Saúde, Polícia Militar e o terceiro BEC, estão juntos nesta guerra. Temos diagnosticado, identificado, dois casos, três casos de meningite, né? E aí vamos fazer um mutirão intensificado, uma limpeza pública intensificada, um trabalho educativo em todas as casas deste bairro, como assim o faremos em outros bairros, em outras comunidades do município de Picos, porque nós entendemos que o combate a esse problema que afeta frontalmente a sociedade, a saúde pública, ela não requer de uma tecnologia avançada. Ela requer a ação do cidadão e da cidadã, do cidadão e da cidadã. A partir do momento que cada pessoa, homem e mulher, independente da idade, começa a sua defesa, não deixando vasilhames de garrafas abertas de refrigerante, pneus velhos descobertos, enfim, qualquer instrumento que possa acumular água e ali desenvolver a larva do mosquito, se a gente evita isso, nós estamos num gesto concreto de combate e extinção a esse mosquito. Se a larva não desenvolve, o mosquito não nasce. Se o mosquito não nasce, a comunidade começa a livrar-se desse problema. Segundo o coronel Emerson, do terceiro BEC, a operação não tem data de validade. Temos capacitados no batalhão 80 homens. Devido ao tamanho do bairro, o número de 30 é compatível à atividade que estamos realizando hoje. Não existe limite no tempo, o Ministério da Defesa informou que não tem prazo de validade, a gente está vivenciando um momento importante que o combate se faz necessário. Então vamos apoiar, à medida que a Secretaria de Saúde for determinando os locais de atuação, estaremos com nossos homens realizando esse apoio. Dona Lúcia sabe o perigo que o mosquito representa para a sua família, por isso, não fez questão de abrir as portas de sua casa para a equipe. É muito importante, né? Porque a pessoa, mesmo a ver falar mesmo em jornal, né? Em tudo, acho muito importante. Nós cuidarmos bem. Todos os vizinhos, né? Que a gente fosse ver água, se a gente fosse derramar, tinha cuidado com as coisas. O primeiro bairro que recebeu o mutirão foi o bairro Pedrinhas. Mas todos os bairros serão visitados. É importante lembrar também que a população tem que fazer a sua parte nesta luta contra o mosquito. A gente sabe que hoje é muito bom, a população hoje está consciente de que é muito perigoso hoje ter esse mosquito da dengue. E a gente aqui sempre está saindo do trabalho. Inclusive aqui tem um rapaz que trabalha na sucã, sempre ele vem aqui. Porque eu crio aqui uns passarinhos que tem água nos recipientes, mas sempre é trocado, sempre é água limpa. Então hoje aqui a gente sabe que é perigoso e que a gente também está combatendo sobre isso aí.